Você se lembra do caso que nós mostramos aqui da Camila Luciana Ribeiro, de Santa Rita do Sapucaí, que era ameaçada pelo ex-companheiro? Pois é, a Polícia Civil agiu rápido. E hoje de manhã, prendeu Mário Sérgio Campos Grilo. Ele estava em Pouso Alegre. De acordo com o delegado Daniel Leme Amaral, responsável pelo caso, Mário Sérgio foi encontrado na casa de uma amiga. Olha, havia dois mandados de prisão contra ele. Um por descumprir medida protetiva e outro por não pagar pensão. Ele está sendo levado para a delegacia de Santa Rita do Sapucaí, onde será ouvido de lá. E ele será levado para o presídio da cidade. Nós mostramos esse caso aqui e você acompanhou.